Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus, é só fazer o bem Sem olhar pra quem, ajudar ao próximo É dividir a luta de alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de Tudo o Amor Vai fazer nesse programa uma atitude de solidariedade Pelo alagamento, pelo momento mais difícil Que talvez já viveu a história Dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul Realmente podemos considerar Talvez a maior tragédia que já existiu no Estado E nós todos como brasileiros Cada um deve dar a sua forma de poder ajudar Não tenha dúvida que o programa Acima de Tudo o Amor Vai fazer o possível Pra contaminar as pessoas que estejam nos assistindo Que é o público muito fiel Nos valores que nós temos chamado Humanização, tratamento por amor Agora é hora que nós podemos ajudar também Nossos irmãos no Rio Grande do Sul Entenderem que existe por trás disso tudo Desse sofrimento Uma outra família Que todos nós brasileiros Vamos demonstrar pra eles O amor que temos uns pelos outros Porque o brasileiro é muito solidário O Hospital do Amor vive de solidariedade Vive de amor Nas pessoas que nos ajudam E agora é hora que nossos irmãos gaúchos Vão saber o amor que todo o Brasil tem por eles Eu estou aqui num programa Simplesmente com o gaúcho Que é um irmão Realmente um irmão que eu tenho Que foi uma Pra vocês saberem De tantos irmãos e tantos amigos que eu tenho Ele foi o meu escolhido Pra fazer o caminho de Santiago Ele simplesmente é um gaúcho da gema Um gaúcho de Porto Alegre E que é um gênero na medicina Mas é um homem dos valores que existem Na filosofia do Hospital do Amor De uma competência Mas com uma humildade maior que a competência Inclusive E agora nós estamos juntos aqui Pra falar desse tema Doutor Ricardo Reis Já fez alguns programas comigo Doutor Ricardo O tema é extremamente Podemos dizer que é triste Falar desse assunto Mas é importantíssimo Que nós possamos dar Pra todas as pessoas Que estão nos acompanhando O nosso público Saber que nós temos fontes confiáveis Pra mandar o dinheiro Nós vamos ver um depoimento Do Frei Hans Que é um santo de Deus Que tem confiança na direção Do recurso que a gente deve mandar Queridos amigos Neste momento triste Que muitos dos nossos irmãos Estão sofrendo Pelas chuvas Nós não podemos ficar indiferentes Vários me perguntam Frei, o que podemos fazer? Então que eu apresentar Uma conta Do movimento dos folgares Que eu confia plenamente Que seguro Que estão envolvidos Nas necessidades Se alguém pode ajudar Seria tão bom, tão bom Imagina Se você estivesse Nesta situação Como importante A comunhão dos amigos Como importante O amor concreto Do evangelho Então obrigado Por todos que ajudam Estamos juntos Nesta luta Muito, muito obrigado A gente prefere Sempre mandar E sempre direcionar Muito mais Para lugares Que tenham Atitude da iniciativa privada Do que da atitude Burocrática Do serviço público Então Nesse programa Nós vamos induzir vocês A saberem Como vocês podem ajudar Na confiança Que nós temos Então Dr. Ricardo Como seus irmãos Estão lá em sofrimento O Hospital do Amor Está dando Atitudes em vários segmentos Uma delas é aqui E a outra Na proporção Que nós vamos também Mandar para médicos Médicos Para ajudar A partir de Passar essa segunda fase De chuva Aí que o problema Vai se agravar Na área de saúde Então eu queria que você Contasse o que você Já tem De De atitude Que nós já Estamos confiáveis Para mandar Pessoas se direcionarem Para 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 poder buscar Como pode ajudar O Brasil inteiro Pode ajudar Tem que ajudar Exatamente Bom Realmente Henrique É uma situação Muito drástica Assim Eu tenho falado Com meus familiares Toda minha família De lá Realmente É sem proporções Essa tragédia Está ocorrendo No nosso estado Lá do Rio Grande do Sul E Assim Dizimou Praticamente 75% Do estado E agora A inundação Está indo Para o sul Do estado Também Então assim E vai manter Continua chovendo Então realmente Complicado Então assim Até essa fase O pessoal Está recolhendo As pessoas Nas casas Que não queriam sair E tudo E agora Vem um segundo problema Que é a questão Da saúde Onde botar Essas pessoas Doentes Doentes Hospitais Foram evacuados Que foram inundados Então realmente Uma catástrofe Sem proporções Desde o início Do processo O senhor Henrique Já me ligou E já pediu Para a gente Começar a acionar Em todos os sentidos O que o hospital Podia ajudar Várias frentes Uma das frentes Já na Segunda-feira Já entrei em contato Com o Conselho Regional De Medicina Com o Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul Essas são médicas Dos médicos Do Rio Grande do Sul Colocando o hospital À disposição Em relação a mandar Equipe médica De enfermagem Então realmente O hospital está À disposição E pretende Se houver demanda Realmente em algum Local específico O hospital vai mandar Médicos e enfermeiros Específicos Para atender As demandas deles Como emergencistas Dermatologistas Médicos de família Realmente está Precisando muito Então o hospital Vai prover isso aí Seu Henrique Vai levar Uma equipe médica Para lá Além disso Já desde o início Da semana A gente já está Com a nossa Telemedicina Atendimento online Já vim Doze horas por dia Atendendo Interruptamente Todas as solicitações De receita Atendimento online Porque o pessoal Está ficando Sem receita Médica Não tem como Pegar as receitas Não tem médico Para pegar as receitas Então realmente O pessoal aqui Da Medicina da Família Telemedicina Sérgio Serrano Firaz Toda a equipe deles Já está Atuando Nesse sentido De atendimento Online Então o hospital Desde o início Colocou à disposição De toda a equipe Médica Do Rio Grande do Sul Para dar apoio Em qualquer tipo De situação A saúde Então realmente é isso Nós estamos Mostrando para vocês O valor Que nós estamos Colocando Dentro da nossa família Nós temos saúde básica Saúde secundária Tem alta complexidade Toda a rede Está mobilizada E acho que é por isso Que eu estou gravando Esse programa Para que todos Os hospitais Que existem no país De qualquer forma Eles podem ajudar Sem dúvida Nenhuma Telemedicina É o carro-chefe Hoje no Hospital do Amor Nós deixamos De mandar Para o Hospital do Amor Que nós deixamos De trazer De 27 estados Mais de 10 mil Pacientes Por mês Por isso Vale a pena Vocês confiarem Que a telemedicina Hoje É um super remédio Que chega rápido Em você Aí na sua casa Fica aí Que vocês vão ver Um pouco agora Do trabalho Que nós estamos Fazendo aqui E o que você pode Com esse exemplo Também fazer aí E dar o seu exemplo Através dos números Que nós vamos colocar Agora Para vocês entenderem Esses números São importantes Para vocês terem Confiança De onde ter orientação Para a equipe médica E para a médica E onde ter orientação financeira Anotem aí esses números E onde ter orientação 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 Como todos sabem, o Hospital de Amor, ele enaltece muito a filosofia da humanização, do amor ao próximo, da solidariedade e com tudo isso nós estamos muito comovidos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então hoje, neste momento, estamos iniciando uma ação em prol a essas pessoas que estão precisando muito da nossa ajuda. Então essa carreta que está atrás de mim, ela irá sair domingo para segunda e nós estamos solicitando encarecidamente que as pessoas se comovam e trazem produtos de higiene pessoal, calcinha, sutiã, absorvente, meia ou qualquer utensílios que vocês já tenham de doação para nós enchermos essa carreta e sairmos no domingo. Peço, assim, encarecidamente que todos se mobilizem. A carreta, ela vai ficar aqui na João Barone, que é atrás do Hospital Infantil, na fábrica de carretas. E acredito, toda vez que nós pedimos e solicitamos a ajuda da população, a gente tem a ajuda de vocês. Então a gente acha que não vai ser diferente. Contamos com a ajuda de vocês. Por acima de tudo o amor